Bom dia, né? Tudo bem com vocês? Gente, ontem chegou um mensagem pra mim e quero compartilhar com vocês hoje. Vamos lá! Olha aqui, vou ler pra vocês. A olhar sempre pra frente, a ter o coração como guia, a acreditar mais em mim, a dar asas pros meus sonhos, que quando é pra ser não existe dúvida, que o bem que a gente joga no mundo sempre volta, que os planos de Deus são maiores e melhores. Olha aqui, veja mais. Lá com vocês. Tomara que vocês gostaram também. E mais uma coisa, nunca esquece que hoje vai ser melhor dia no mundo, tá bom? Confiem em si e voa alto, caraco. Beijo pra vocês. Bom domingo. Que nada vale a minha paz, que ser feliz é fácil, e que amanhã é reflexo do que eu escolho ser hoje. E por isso que todos os dias eu escolho o amor. Não tem erro. Gente, adorei essa mensagem e quis compartilhar. E aí, pessoal, beleza? Olha aqui. Vamos ver o joelho. Vocês lembram? Agora vou ver mais uma vez. Aqui no hospital. Mas vai dar tudo certo. E depois aviso vocês, tá bom? Pedido de exame. Pedido de exame. Aqui. Joelho direito. Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso, não é, gente? E vai dar tudo certo. De boa. Tá bom? E aviso vocês. Mas eu acho que hoje eu não vou fazer isso, porque não vai dar. Vai ser amanhã ou depois, tá bom? Agora eu vou tomar um remédio. Vou comprar lá um remédio. Então, me deu pra tomar 12 em 12 horas. Pra acalmar a dor. Ah, tô de mal. Já, já ficou bom. Tá bom? E aí, pessoal. Voltei agora no hotel aqui. Tô deitado um pouco. Então, vai ser meu exame. Acho terça-feira, tá? Se Deus quiser, tá bom? Então, não se preocupe. Não, tá tudo ótimo, tá? Vai dar tudo certo. Já deu. Tá bom? Pessoal, quem tá fazendo Kabab Banjan, pode me marcar, tá? Vou repostar na história. Eu vou repostar tudo, tá bom? Pode me marcar. Vamos lá. Lindo. Tudo lindo aqui. Olha aí. Voluntário. Chegamos aí, gente. Vamos lá. Oi, pessoal. Beleza? Olha aí. Oi. Vamos que vamos, tá? Vamos lá, representamos. Isso aí. Vamos aí, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Ó, tem uma... E aí, oi, tudo bem? Explica pra nós aqui um pouquinho. A gente recolhe as flores de festas e casamentos que iriam pro lixo, que iriam pro lixo após esses eventos. A gente transforma em mini buquês e entrega nas casas de repouso aos domingos. Tem algumas fotos ali, ó. Ali. Olha aí, pessoal. Olha a felicidade dos idosos recebendo as flores. Olha aí. Oiê. 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 Vamos lá. Eu posso mais voltar a você? Claro que pode. Já vamos... Eu posso mais voltar a você? 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 Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, depois desse evento incrível de hoje, agora eu voltei aqui no hotel e vou descobrir a piscina. Vou colocar o meu maior e vou parar. E o meu maior e vou descobrir o meu maior e vou descobrir o meu maior e vou descobrir a piscina. Oi, oi Bom dia a todo mundo, tenho um domingo abençoado. Hoje estamos cuisinados com cabop banjan com batata. E agora vamos colocar tomate. E agora pronto, cabop banjan, receta 2, com batata. E agora pronto, arroz. Bom apetite. Olá, ontem eu não assisti no capítulo 5 porque eu tinha um aniversário. Mas hoje eu vou assistir e postar algumas stories. Capítulo 5, Orfãos da Terra. Estou muito, 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 muito apeixonada por Orfão da Terra. Muito apeixonada. Eu amei essa música da novela e eu espero que você gostou do vídeo. E eu fiz meus olhos com árabe. Bom apetite todo mundo. Estou muito, 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 muito. Estou muito, 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 muito Amém.